Vamos voltar lá para Brasília para falar que a Associação de Advogados questionou no Supremo Tribunal Federal a lei que proibiu a saída temporária de presos. O Henrique Carmo tem informações a respeito disso para a gente. Lívia, a Associação Nacional da Advocacia Criminal, a ANACRIM, protocolou no Supremo Tribunal Federal essa ação direta de inconstitucionalidade contra essa alteração na lei de execução penal que proibiu as saídinhas que foi aprovada no Congresso, vetado pelo presidente, depois o veto foi derrubado aqui no Congresso Nacional. A entidade alegou que essa norma, ela viola as garantias constitucionais como a dignidade da pessoa humana e sua vida privada. Além disso, a Associação disse que a determinação fere os direitos dos detentos de restringir mecanismos, ao restringir esses mecanismos que garantem a sua reintegração à sociedade. A ANACRIM também publicou que essa medida, que ao barrar essa saída dos presos, dos presídios, nessas datas específicas, as chamadas saídinhas, o Brasil estaria violando regras e acordos que teriam fechado internacionalmente, por exemplo, com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Como a gente sabe, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula sobre esse trecho desta lei, que prevê essas saídinhas. E então, a derrubada aqui no Congresso foi uma derrubada expressiva. No Senado, na Câmara dos Deputados, foram de 314 votos contra 126 e no Senado Federal, 52 votos contra 11 e uma abstenção. E com essa derrubada do veto do presidente, voltou a valer o sentido original do texto, que prevê que esse benefício da saída temporária do preso, ele só é previsto para quem está no regime semiaberto e apenas para quem for estudar. Então, volta a valer e agora essa associação questiona essa determinação no Supremo Tribunal Federal. Lívia. Obrigada, Henrique Carmos. Zé Maria Trindade, a Associação Agora de Advogados, assim como também a UAB, pensam que se você restringir ou não permitir a saídinha temporária para esses detentos do semiaberto, você está violando princípios básicos de direitos fundamentais. Queria te ouvir a respeito das expectativas em relação à análise dessa ação no STF. Qual deve ser o entendimento da Casa a respeito disso? Olha, é um raciocínio exagerado. Não é assim. A lei pode definir e pode mudar a execução penal, como também a própria legislação penal. Esse projeto foi discutido na Câmara, discutido no Senado, aprovado, sancionado e houve uma queda de vetos, ou seja, há uma decisão expressa do Congresso Nacional em acabar com a saídinha para os presos em semiaberto. Não fica por aí. O Congresso Nacional deve analisar, inclusive, o fim dessas progressões de penas que humilham os brasileiros. Rapidamente, o preso, o criminoso, o condenado, tem direito a saídinhas, tem direito a semiaberto? Não. Há uma necessidade de readaptação? Sim. Isso deve se dar depois de cumprida a pena. Depois de cumprida a pena, é preciso o laudo criminológico para saber se a pessoa tem condições psicológicas de voltar à sociedade e não vai cometer novos crimes. E, além disso, a readaptação, a ressocialização. Repito, mas depois de cumprida a pena. É assim que deve ser. Esta expressão do Congresso Nacional vai passar pelo Judiciário. É normal. Toda lei, ela só é boa, é aplicável depois de cumprir todos os trâmites, inclusive o Judiciário. O ministro André Mendonça já definiu ali que só os condenados, a partir de agora, é que ficarão sem a saídinha. É um raciocínio. É o que deve acontecer. O Supremo deve definir que esta lei das saídinhas só deve prevalecer para os que estão sendo condenados. Os antigos que tinham essa expectativa devem continuar tendo esse direito. É a base de que uma lei penal não pode retroagir a não ser para beneficiar o réu. Agora, anular a lei é um exagero claro e acredito que o Supremo não vai embarcar.